Cuida pra cuidar Brasil, pipoca dos cartões com mais ovelha, vamos falar do cartão águia branca Olha a águia branca da bandeira Mastercard, agora de quem é, hein? Da Forte Brasil, mas rapaz, a Forte Brasil acho que tem uns mil cartões, viu? É, de parceria aí, cartão aqui é boia, cuida pra cuidar Quem vai sentar o dedo, quem vai sentar o dedo Aqui a manteiga só derrete, sujeito a análise de crédito É, pessoal, eu vou dizer a você, viu? Eu sento o dedo que nem eu escrevo essa consulta, já nega de cara, né? Aqui o cartão é da bandeira Master, né? Da Forte Brasil Tem pessoa que tem dois, três, quatro cartões, né? Uma minha que tem dois, eu vou arriscar pra ele, quer ver? Vou sentar o dedo e ao vivo, pedir o cartão, você vai aqui, ó Senta o dedo, vou deixar o link na descrição do vídeo Desse cartão Águia Branca É, pessoal Aceitar aqui Vou colocar o CPF e volto já Vou dar um pausa aqui e volto já, viu, pessoal? Vai derreter ou vai aprovar? Vamos ver, né? Nós faz esses cartões só, olha Menino, eu tenho que nem piscar Já derreteu No momento ainda não podemos oferecer o cartão Águia Branca Vou fazer aqui pra outro parente É, pipoca dos cartões com mais um vídeo Vou tentar aqui de novo, volto já Vamos ver se vai, vai ou não vai, hein, pessoal? Vai, esse parece que vai, viu? Tá analisando Esse vai, esse vai, esse vai Estamos analisando Quando demora assim, vai aprovar, viu? Vamos lá, né? Coitar pra coitar e chama na gaita Pipoca dos cartões, esse vai, viu? Não vai Vai derreter, né? A manteiga derreteu já é real E só pode pedir com 60 dias Eita cartão difícil, hein, pessoal? Mas você sabe, já sabe Só sabe arriscando, né? O não, nós já tem E porque minha esposa aqui já tem um, né? É, eu não tenho nenhum da forte do Brasil Pipoca dos cartões, eu não tenho nenhum da forte do Brasil, viu? Tantos que eu faço Só derrete, nega tudinho, né? Nenhum, nenhum, nenhum eu tenho Minha menina já tem dois lá É, chegou em meio, né? Aumentou 50 contos de aumento Não usei mais não É, não usei mais não porque também É uma covardinha O cartão aumentar 50 conto de limite Aí, meu filho, eu caí fora, né? Esse cartão aí É, você que quiser arriscar Sentar o dedo Vou deixar aí o link na descrição do vídeo É o Águia Branca Né? Asa Branca, não É Águia Branca, né? Xé, pessoal Alô, meu amigo Luciano Fique sabendo Saúde Pra sua potência aí, viu? Meu amigão Meu amigo Luciano Fique sabendo lá do canal dele É, fique sabendo aí, né? Mandou aí pro Pipoco E outro inscrito também Mandou esse cartão aí pro Pipoco É, o cartão da Forte Brasil Esse cartão é novo, né? Porque tem muito Muito cartão mesmo aí Da Forte Brasil Além de aumento de limite Pagando em dia Pague a sua fatura em dia E aumente seu limite De crédito Para mais Poder de compra Valeu Brasil Bom feriado Para a Tramada Brasil Até o próximo vídeo Sétimo de setembro Pipoca dos cartões Com Doce cartões negados Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Se inscreva Comenta E senta o dedo no lacre Cuida Pra cuidar Que aqui o coco tá seco Agora Igor Obrigado.